Não apareço na filmagem Vai meu querido, anda a bala Bom pessoal, atenção Então esse é um momento Muito especial Porque eu não deixei ainda Não deixei não, eu falei, segura aí, segura aí Depois toca a gente como Porque é o último Encontro do ano Né Do ano aqui Aqui mais ou menos 20 10 dias, nós estamos em 2011 E aqui Como o Nelson falou Vocês são especiais Nesse momento Estamos juntos Então vamos fazer um brinque Um agradecimento A presença de vocês De estar aqui Porque o evento só acontece